Uma agência que tem como missão unir estratégia e inovação para tornar os clientes a primeira escolha de quem quer comprar produtos ou serviços. Essa é a Tracy Locke, que está aqui representada pelo meu amigo Pipo. É bom ter você aqui, Pipo. Obrigado por me ter aqui. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Podemos afirmar que a agência tem como pensamento o shopper e até aproveitando, dá uma explicada geral o que é Shopping Market. Essa pergunta é ótima, Raul, porque a gente está passando por um momento de revolução do consumo. O que a gente consome hoje não é a mesma maneira que a gente consumia três anos atrás e não vai ser a mesma maneira que a gente vai consumir daqui a três anos. Então é uma agência que ao invés de estar trabalhando na vertical, ATL, digital, BTL, é uma agência que tem o shopper no centro da sua estratégia. Então se comprar é sobre fazer escolha, como é que eu como marca vou ajudar o shopper a tomar a decisão correta para comprar a minha marca? Digamos que os pilares ou as ferramentas da agência são criatividade, data e inovação? A gente está passando por um momento hoje, Raul, em que é muito importante que a gente seja relevante. A palavra da vez hoje na comunicação é relevância. As pessoas já estão muito empoderadas e se a gente não tiver uma comunicação relevante, a gente simplesmente não conecta com essas pessoas. Então quanto mais data a gente tem, quanto mais a gente conhece o shopper, quanto mais a gente se comunica de forma individual e de forma relevante, mais tração a gente tem, mais relevância a gente tem e mais a gente move o shopper a comprar um produto ou um serviço. Então o momento que a gente tem hoje é data no centro, conhecimento do shopper, a inovação que tem disponível por aí, para a partir daí a gente criar grandes ideias que sejam instagramáveis, que gerem PR, que gerem vendas, que sejam implementáveis. Então o modelo que a gente passa hoje, passa por esse pilar. Para entender o shopper eu preciso ter data no centro, ter conceitos inovadores e a partir daí grandes ideias para a gente conseguir fazer os nossos clientes venderem. Eu tive a oportunidade, o Pipo, de visitar lá a tua agência e achei aquele espaço maravilhoso, amplo. Isso torna mais fácil a criatividade, você faz ambientes mais flexíveis, você dá e cria oportunidades justamente para a criação, para novas ideias? Eu acho que a gente está passando, também é uma coisa muito atual, a gente está passando por um momento onde o ambiente de trabalho é muito importante. Então hoje a gente separa, a gente tem 173 pessoas hoje trabalhando na agência. É muito importante que ao invés da gente ter as pessoas sentadas na área de criação, na área de planejamento, na área de atendimento, na área de mídia, a gente tem os squads, que são os grupos que trabalham em projetos específicos, de clientes específicos. Isso traz uma agilidade, isso traz um senso de conhecimento e de entendimento da dor do cliente que faz com que a gente consiga responder a necessidade e as dores desse cliente. O momento que a gente passa hoje é, as dores que os clientes têm hoje, elas são bastante complexas de serem resolvidas, a gente não consegue resolver só com um flight de campanha. Eu preciso ter um time absolutamente estratégico, trabalhando em squads e que a gente consiga plugar agregadores, os melhores parceiros que a gente tem para a gente resolver os problemas dos clientes. Porque o problema do cliente hoje, de comunicação, é muito complexo e a agência precisa ser o ponto estratégico, plugar parceiros estratégicos com as startups de data, de tecnologias emergentes, para que aí a gente consiga entregar uma solução à altura da dor desse cliente hoje. People, diz lá, como é que aconteceu de você ir buscar e trazer a Trace Lock aqui para o Brasil? A minha história é toda de digital, então quando eu voltei para o ABC, a convite do Guga para assumir a New Style e fazer um processo de transformação, eu fui ver as agências da Omnicom no mundo, o que elas estavam fazendo. E quando eu conheci a Trace Lock, eu me identifiquei na hora. Imediatamente. Porque ao invés de se preocupar com se é ATL, se é BTL, se é digital, era uma preocupação do shopper e do entendimento desse shopper e das dores desse shopper, em que aí depois eu plugo ATL, eu plugo digital, eu plugo BTL. Então foi muito importante trazer as ferramentas que a gente trouxe para cá para a gente conseguir crescer. A gente tem crescido muito nesses últimos dois anos. Esse ano, 2019, teve um outro momento muito importante, a gente fez a aquisição da TUDO, que era uma agência de experiência do Grupo ABC. E aí a gente conseguiu juntar o coração e o cérebro, a gente conseguiu colocar tudo que a gente estava trazendo de data, de tecnologia, de inovação na Trace Lock, com a experiência que a TUDO sempre propôs e sempre implementou de maneira brilhante. Então hoje, nesse momento, a gente tem uma agência completa de shopper experience, onde a gente é obcecado pelo shopper, mas também é obcecado pela entrega. Então a gente está passando por um momento muito especial agora em 2019. Bom, vocês vêm no ritmo de crescimento, de agregar bastante forte. Perspectivas de crescimento nesse 2019? Esses últimos anos têm sido muito bons para Trace Lock, porque como a gente está falando de eficiência, a gente está falando de ROI, a gente está falando de KPIs estruturados de venda, no momento onde a gente tem um balanço na economia, o nosso segmento cresce bastante. Então 2019 é um ano que a gente tem grandes perspectivas, a gente está colocando muita fé nesse crescimento, a gente está se estruturando para isso. Hoje tem mais de 170 colaboradores e o que a gente está fazendo é se preparando para continuar nesse processo de transição constante. Porque se a gente tem uma certeza é que 2019 vai ser diferente de 2018, 2020 vai ser diferente de 2019, 2021. Então a gente precisa estar preparado para essa mudança constante e é isso que faz a gente brilhar o olho e acordar de manhã cedo para ir trabalhar. Muito bom, Pico. Muito obrigado pela tua presença em grandes nomes. Tenho certeza que vamos nos encontrar outras vezes, porque tem muito e muito para aprendermos com você. Foi uma honra estar aqui de novo, estar sentado nessa cadeira em que grandes nomes, ídolos meus passaram. É uma honra estar aqui, Raul. Muito obrigado para nós. Obrigado, viu? Até mais. Abraço.